urgentemente na construção da paz por favor ea comenta essa fala da nossa gloriosa primeira dama ela segue um padrão assim muito ridículo mas no qual você primeiro começa com uma demonstração de virtude característica da esquerda demonstração hipócrita de virtude aí você segue para uma uma história inventada tipo ela é obviamente não encontrou nenhuma jornalista que nunca disse isso então é um padrão de mentiras muito tradicional sem um monte de uma situação de verduras depois uma história completamente falsa para concluir como se você tivesse uma posição muito adequada eu lembro quando a a janja disse que foi na onu ela disse que ela tinha o papel de ressignificar o papel da primeira dama no brasil mas ela tem e ela está fazendo ela está fazendo até porque imagina o lula o presidente mais velho que eu já teve temos detalhes quanto mais velho você fica no carro mais dependente você fica das pessoas ao seu redor depois ele já tem quanto 80 e drax ver já que a idade dele pra mim mas eu suponho que ele tem 80 e tantos anos 71 deve ser nessa faixa etária 78 78 78 nessa faixa etária tudo começa a parar de funcionar sim na sua memória seus pensamentos sua capacidade de raciocínio sua capacidade de locomoção muito em particular sua capacidade de locomoção você não consegue mais se mover ou se vestir sozinho e no caso do lula se verifica assim é muito obviamente você vê os discursos dele está cada vez mais lerdo outro cada vez mais sabe com movimentos mais ceniz né ceniz normal cometendo gafes exato cometendo gafes também que é normal uma pessoa tão idosa e você vai ficando cada vez mais dependente da pessoa ao seu lado ou seja a janja janja está cada vez mais no controle do relacionamento digamos assim e por isso ela está cada vez mais sabe numa posição política muito importante porque o que ela faz onde ela guia o presidente o que ela aconselha começa a se tornar cada vez mais determinantes para um homem tão idoso entende e ele coloca sempre a posição dela nos discursos dele tem frequentemente citada posição dela além de é claro ela tem uma importância que a ex-esposa do lula não teve entende ela fala com ministros em nome do lula a marisa ficava quieta no cantinho ela não ela fala com ministros em nome dele e outra coisa assustadora que aconteceu você viu que o filho do lula foi brigar com a janja porque tweets recentes do lula apagavam menções à ex-esposa cara não vi essa não viu essa recentes do lula como é que ela pagavam menções à ex-esposa eram por exemplo o caso citado é muito específico mas havia uma história do lula que o lula costumava contar de que a ex-esposa dele não me recordo o nome agora a dona marisa marisa havia desenhado a bandeira do pt ela havia abordado a primeira estrela na primeira bandeira vermelha do partido trabalhadores isso inclusive está no site do pt e recentemente o olha só nas redes equipe de lula corta marisa de texto do presidente e rapaz é exatamente essa essa janja é territorialista meu querido essa janja é bastante territorialista ela não quer ser só a primeira dama ela quer ser a única primeira dama e assim tudo bem a gente tá fazendo um alt tab aqui no assunto falando de janja agora depois a gente volta a falar do da questão de israel mas isso é interessante porque a janja não quer só ser a primeira dama não é que é presente da república ela quiser é exatamente você acha que concorda com isso então ela quer ser presidente é claro que sim é claro que ela tem ela tem este ímpeto entende ela quer e chegar ao poder mas a questão é o partido trabalhadores é o maior mais tradicional partido brasileiro sim tirando o mdb vai lá não é assim existe uma organização interna não ela não pode simplesmente por ser falam que o lula que é ela cara e a palavra dele tem peso né é ele quis a dilma também entende mas o lula ele não foi ele que ele não queria que ela fosse para a reeleição né mas ele colocou o nome dela em primeiro lugar colocou o nome dela em primeiro lugar não quis que ela fosse para a reeleição ela foi para a reeleição e aconteceu o que aconteceu mas de toda forma eu acho que cada vez mais vai ser difícil o lula se colocar diante do pt na escolha de sucessão porque a sessão provavelmente vai se dar após ele está muito precarizado ou ter falecido será que teremos michelle bolsonaro já 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 contra michelle dois mil e vinte 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 coisa eu a michelle eu 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 tenho até um pouco de medo mas assim pt partido dos trabalhadores eu nunca pedi nada para vocês eu pedi agora só essa vez coloquem a janja como sucessor do lula por favor eu adoraria que vocês fizessem isso porque a janja hoje ela uma das figuras políticas mais rejeitadas a janja as pesquisas indicam isso né ela ela traz para baixo a popularidade do lula sim então por isso que eu acho que isso não vai acontecer eu acho que o partido vai conseguir se organizar e se proteger dessa dessa ameaça interna mas é claro existe essa existe essa polarização lá dentro é muito visível isso é muito público até porque as brigas entre a janja e figuras de autoridade do partido trabalhadores ela acaba se exteriorizando para grande mídia então dá para perceber o que está rolando lá dentro mas aí você falou que o momento ok ok você falou que o filho da do lula brigou com a gente sim sim ele tuitou lá certas pessoas apagando o passado da minha mãe a história dela dentro do partido dos trabalhadores é não você pode encontrar aí o filho do filho do lula porque e assim teve não é a primeira vez que o filho do presidente briga com a atual esposa do presidente tinha muito isso no governo bolsonaro também os filhos brigando com a michelle né brigando com jair renan que era filho da o jair renan é filho da michelle é isso né ou não não só a laurinha filha então eu acho que era o carluxo então que brigava bastante com ela não é exatamente os casamentos aí desequilibrado completo sim é verdade não completo desequilibrado ele brigaria com qualquer pessoa que obrigado até com a valda sair agora realmente a preocupação gigantesca e se for uma uma disputa entre primeiras delas você consegue imaginar esse cenário que paísca nossa senhora pensa que o brasil pode viver isso coisa horrorosa o drax deixa eu te perguntar uma coisa você comentou comigo é tem alguma novidade em relação ao que o lula é fez lá com o embaixador ele desistiu de trazer o cara de volta ele manteve o cara lá aqui que rolou aparentemente ele vai puxar ele vai dobrar a aposta né e mandar o embaixador de volta aqui para o brasil então isso se manteve ele vai até agora ele vai trazer o cara de volta exatamente cara e outra coisa que eu não sei se você ficou sabendo o lula ele passou a ser considerado oficialmente como persona não grata em israel hoje isso não aconteceu de fato eu não lembro de nenhum caso de um presidente da república brasileiro em mandato ser considerado persona não grata por qualquer país por qualquer país isso eu não me recordo de ter ocorrido então